Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, um dia maneiro pra caramba e eu tô com um cara aqui muito doido. E é o Fernando, tudo certo? Conta aí, o que você vai plantar aí hoje? Cara, vamos pular de paraquedas, né? Vamos, quem? Quem que vai com você? Matheus, a Carol, todo mundo amarradão. Eu acho que deu, né? É isso aí, você sabe o que vai com você sempre e hoje? Eu espero que isso saia, né? Que a gente vai pular, Salve. Vamos entrar dentro do avião, caímos lá pra cima, 12 mil pés de altura, 200 quilômetros por hora, em rota de colisão com o planeta Terra, você tá preparado pra isso? Não, não, não. Não? Não. Não, 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 não. Não, não, não. I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever, you picked me up, turn me around, you set my feet on the side of the road. What the fuck? I am so sick, I am so sick! I am so sick! What the fuck?! It's so good! Thank you! Thank you! Thank you! Valeu! Sempre agora, cara! Sempre na terra! É! Melhor! Direto do socialzão, maneiro pra caramba! Queda Livre Boitua Brasil, valeu!